Será que chegamos ao ponto de pensar em uma espécie de freio para a inteligência artificial? Um dos responsáveis por essa tecnologia no Google pediu demissão, alegando estar com medo do que vem por aí. O pioneiro da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, confirmou que deixou o cargo no Google para falar sobre os perigos da tecnologia que ajudou a desenvolver. Segundo ele, os objetos estão ficando mais espertos do que os seres humanos. O cientista também fez um alerta de que as pessoas devem se preocupar seriamente em como impedir que a tecnologia assuma o controle, e afirma estar preocupado com o potencial da inteligência artificial de eliminar empregos e criar um mundo onde não será possível saber o que é de verdade. O trabalho de Hinton moldou os sistemas de inteligência artificial presentes em muitos produtos atuais, mas ele não é o único a se manifestar sobre as preocupações com a tecnologia. Vários cientistas assinaram uma carta em março pedindo que os laboratórios de inteligência artificial interrompam o treinamento dos sistemas mais poderosos por pelo menos seis meses, citando riscos profundos para a sociedade e a humanidade. Eu queria esticar um pouquinho o assunto agora conversando com o Carlos Aros, que é o colunista de tecnologia aqui da Jovem Pan. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Antes de tudo, veja se você me acompanha, se eu estou sendo correto nessa comparação, tá? Hoje a nossa vida é muito parecida com a dos Jetsons, né? Hoje a gente faz telechamadas, não precisa mais estar presencialmente para ter uma consulta médica, por exemplo. O que falta para a gente chegar perto de Blade Runner? Você menciona os Jetsons, mas se a gente voltar à década de 50, a gente vai lembrar de Isaac Asimov, que escreveu algumas obras importantíssimas para a construção do nosso imaginário sobre o que é a computação, sobre o que é a robótica. Uma delas é o robô, que é exatamente de 1950. E nessa obra ele fala sobre as três leis da robótica. Antevendo aquilo que a gente está acompanhando hoje, em 2023, quando falamos sobre inteligência artificial, sobre automação, sobre robótica. A indústria se beneficia da inteligência artificial em um sem número de frentes. O agronegócio também, mas há setores que têm medo da inteligência artificial. Então o Brasil vive um contexto bastante complexo, em que nós temos um texto cuja inspiração está na legislação europeia, que não foi aprovada. É importante a gente dizer isso. O AI Act, a inteligência artificial, o ato da inteligência artificial proposto pelo bloco europeu, não foi aprovado. Ele deverá ser votado agora no meio do ano. Ele traz uma série de princípios, uma série de parâmetros que estão presentes nessa discussão e nesse projeto de lei aqui no Brasil. E quase todos eles, os aspectos que são abordados, abraçados por esse projeto de lei, me fazem, e aí é uma visão absolutamente pessoal, lembrar de Isaac Asimov. Voltando lá para 1950, quando nós não falávamos ainda sobre machine learning, o aprendizado de máquina, quando não falávamos ainda sobre automação e nós falávamos sobre a capacidade das máquinas de pensar. Então todo esse processo que nós estamos vivendo hoje, embora os Jetsons sejam para nós a melhor figura de imagem, ele já vem sendo discutido há décadas por nós. Qual é o grande risco e por que os países, o Brasil, a União Europeia, os Estados Unidos, na Ásia, a gente tem uma discussão importante, você falou há pouco sobre a China, e a China é o país que talvez melhor tenha entendido o processo de desenvolvimento de inteligência artificial, por que tudo isso nos causa estranheza e nos causa preocupação? Porque nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg. A gente viu um pedacinho do que a inteligência artificial é capaz de fazer. A gente ainda não entendeu o todo. E esse todo é justamente o que preocupa o legislador. Os Jetsons fazem, Favali, uma proposta absolutamente simpática do que a tecnologia pode entregar para nós. O que o Fórum Econômico Mundial mostra é que essa proposta simpática pode se converter em algo absolutamente aterrorizante para partes, algumas partes do mundo, se nós não investirmos em matemática, em português, em educação e em informação para que as pessoas tenham conhecimento em tecnologia. Então, todo esse contexto faz com que essa história seja um pouco mais complexa do que simplesmente lembrar dos Jetsons. Eu prefiro lembrar de Isaac Asimov, que propôs as três leis da robótica e a primeira delas coloca o ser humano em perspectiva, dizendo que ele é o eixo central que deve ser observado. E nada, nenhum desenvolvimento tecnológico pode atingi-lo. Carlos Aros, nosso colunista de tecnologia, de informação. Até uma próxima oportunidade, Carlos. Um abraço, parabéns pelo programa.